O povo não aguenta mais, o povo não aguenta mais Com promessas do prefeito que prometeu e não faz Presta atenção minha gente no que agora vou falar Nas promessas que fizeram tá na hora de cobrar Não dá mais pra se enganar Me tira desse porro e o truco nós vamos dar Desprezou o nosso povo, o comércio e a saúde Quero convidar meu povo pra viver com mais virtude Assim não dá pra ficar e nós temos que se ajudar E tomar uma atitude Pelo esporte e educação ele não se interessa Nosso povo não merece passar uma coisa dessa Passa o tempo enrolando querendo enganar a gente Só que mentira e promessa O medicamento passa pro prefeito não vai mais E o remédio de pressão, diabetes e outros mais Bota agulha e algodão e o povo na contramão Sem saber o que é que faz Até mesmo esparada do ventiolato também Nem sequer a previsão de chegar o povo tem Bota gás e seringa e o povo morrendo amigou Esperando quem não vem A marcação de exames já está de pouco a nada Quem não quer gastar com frete a coisa tá complicada Abandonou o povão e toda a população totalmente revoltada Quem sentiu falta de ar muitas vezes reclamou O povo passando mal sem ter negros a dor Nunca mais é lá que ganha Pois isso é uma vergonha com o pobre eleitor Só quer saber de vaquejada eu dando banho em cavalo Só com o uísque do cara e o povo sem ter valor Passa o mês de Natal só com farra e o uísque sem lembrar do eleitor O que ele trouxe pra cá foi um bando de empresários Cada um com carro caro humilhando o nosso povo Um desfile de Amarok E o pobre sem ter a sorte de entrar num carro novo Prometeu muitos empregos mas você veja a mentira Só com conversa afiada e o povo na agonia O que ele tá trazendo é só em peso fantástico Mesmo a 5, 15 dias O único jeito que tem é o povo se ligar Toma cuidado na vida para não se atrabalhar O prefeito do seu público